Oi, meninas! Olhem ali, ó. Vou mostrar como é que tu vai fazer o acabamento pra ficar assim ali na nossa jaqueta, ó, gurias. Um lado fica mais pra dentro e o outro é o começo do transpasse, ó. E daí, eu faço um quadradinho ali pra começar a encaixar, pra não ficar tendo perigo de rasgar ali, ó. Primeira coisa, quando a gente faz uma peça forrada, essa daqui é forrada, a gente embute o braço. Essa peça, gurias, o molde tá lá no meu site, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o meu site. E aí, ele tá no molde avulso, ó. A gente vai passar a peça ali, passar a mão por dentro, tão vendo? Encaixei. Aqui, eu tenho o pês-ponto, ainda não tá com aquele quadradinho, olhem lá. E daí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar... Segurei tudo, tenho certeza que não torceu a manga, eu venho aqui, simulo a costura. Eu sempre vou ensinar assim pra vocês, porque não tem erro se tu simular a costura, tu não vai te perder. Ó, e daí aqui eu vou ver se tá tudo do mesmo tamanho, abertura com abertura ali, tá tudo certinho. Daí, vai fazer o que, ó? Pega o centro das costas, aqui tá a costura do... Eu fiz com costura, ó. O centro das costas e vou lá na manga, olhem lá. Entro com a mão entre o forro e a parte de fora, olhem ali, ó. Entre o forro e a parte de fora. E daí, eu vou ali e pego onde tá o meu alfinetinho, que eu simulei a minha costura, ó. Tão vendo o alfinete ali? E vou revirar lá pela parte de baixo. Ó, tô revirando. Se tu pegar assim, tu vai achar que ele não vai dar certo. Olhem ali. O alfinete tá ali, é onde eu tinha marcado esse simulado. Agora, o que que eu faço? Eu vou abrir isso aqui e vou fazer uma costurinha de fora a fora. E daí, a gente depois vai colocar o punho. Olhem como desfia esse tecido, mas foi o mais próximo de forro que eu achei aqui. Na hora que eu fui comprar. Olhem ali, ó. Tiro os fiapos, depois eu vou limpar esses fiapos antes de colocar os meus punhos. Ó, vou encaixar lá. Bem na borda, um meio centímetro e vou costurar. Quando eu chegar aqui, ó, na outra ponta. E aqui, pique com pique. Tu vai ver no molde, tá, guria? Se tu for lá no site e baixar o teu molde... Ele tá no molde avulso, se eu não me engano. Ai, tô pensando. É. Aí, tu vem costurando direto. Tem todas as marcações lá, tá, gurias? Ó, encaixa ali, costura com costura. E continuo. Tão vendo que eu tô segurando pra ficar sem embolar ali? Costura como se fosse uma costurinha reta. E sim, esse tecido desfia muito, meu Deus. Mas depois de pronto, ele não vai desfiar, gurias. Essa é a vantagem. Ó, cheguei ali. Daí, ele fica assim, ó. Tá vendo que sobrou? Depois eu vou refilar, ó. Costurei. Passei com a costura aberta e fui lá pro outro lado. Agora, eu vou lá e vou revirar essa peça. Pode ser por qualquer das mangas. Eu já gosto de puxar pela direita, aqui pelo lado direito. Que eu já vejo se ficou tudo certo. Se é peça embutida, tá, gurias? E não é demorado. Agora, eu venho lá por dentro. Visto o meu braço pra ver se ficou tudo certinho, ó. E daí, ele vai ficar assim. Vou tirar tudo esses fiapos aqui. Ele fica assim, ó. Com uma mini aberturinha ali, ó. Tão vendo que a gente vai fechar agora? Daí, a gente vai fazer essa parte que o pês-ponto tá vindo por cima. É a parte que vai fechar o botão. A gente vai fazer essa costurinha assim, ó. Ela continua ali, tão vendo? Aí, tu vai fazer essa costurinha assim, ó. Nesta bordinha aqui. Tão vendo? Ó. É essa aqui que a gente vai fazer agora. Esta aqui, ó. Então, tu segue. A tua peça vai te pedir o que tu precisa fazer. Observa. Eu ensino do jeito que eu acho que tu vai entender por observação. Porque tu começa a olhar a peça e definir aquilo que tu imaginou pra ela. E ela vai acontecendo, gurias. Se tu começou e ficou um pouco perdida, deixa vir a ideia. Mexe, manipula. Ó. Tão vendo? Vou costurar até ali. Vou lá. E vou costurar até em cima. Fazer um pês-pontinho simples. Cuidando pra deixar bem retinha essa bordinha aqui. Até ali, ó, gurias. Até a abertura. Tão vendo? Aqui eu vou fazer um retrocesso manual. Um, dois. Um, dois. Ergo e tiro. Limpa bem limpinho. Agora, o outro lado. Deixa eu mostrar assim pra vocês entenderem. Ó. Aí ficou a lacuna do quadradinho que eu faço. Do outro lado, aqui tá tudo preso. Ele tá solto, ó. Tão vendo? Se eu deixar assim, esse forro vai começar a sair. Então, o que que eu faço? Eu venho... E ajeito tudo, ó. O pique com o pique lá. Tão vendo, gurias? Por isso os piques e por isso o buraquinho. Porque ele vai ter que encaixar aqui, ó. Ele tem que ficar bem encaixadinho. E, gurias, é questão de costume. Isso aqui não é difícil. É uma questão de se acostumar com esse tipo de costura. Ó, borda com borda. Faço um pêssego pontinho bem na pontinha. Ajeitando tudo ali, ó. Cantinho com cantinho. Não deixa sobrar nada pra fora do teu forro. E se tu quiser fazer a tua jaqueta com o forro com a mesma cor... Quando for a tua primeira, eu até te recomendo. Porque daí não vai correr o risco de ficar aparecendo nem uma bordinha, ó. Tem que ficar assim, ó. Sem nem uma bordinha aparecendo. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer uma costura aqui, gurias, pra firmar, ó. Tão vendo? Pra firmar tudo isso aqui e limpar esse espaço aqui. Bem na bordinha, ó. Cuida as costuras pra estarem pros lados certos. E vou refilar essa bordinha ali, tá? Agora, eu refilo aqui todos esses fiapos. E organizo o que tem que organizar. E vou ali fazer o travetinho. Da minha peça, ó. Vou colocar borda com borda. O que que é o travetinho? É aquele quadradinho ali, ó. Isso aqui tu nem precisa fazer um quadrado. Transpassa o que tem que transpassar pra ficar retinho. Olhem ali, ó. Coloca um alfinete pra te ajudar. Cuida pra não te espetar aqui nesse ponto. Ó. E daí, tu pode só fazer uma costurinha aqui e complementar essa. Eu gosto de fazer o quadradinho. Mas isso é gosto pessoal. Eu vou encaixar lá dentro. Vejo se tá tudo correto. Ó. Um pouquinho mais pro lado. Aí. Um mini retrocesso. Vou até o começo da costura ali, gurias. Tão vendo? Cheguei no começo da costura. Mais um. Vou virar. Vou deixar o alfinete. Eu ia tirar, mas eu vou deixar. Ó. Faço o meu quadradinho. Viro. Deixa eu ver se ficou certo ali. Um pra trás. E aí, tu tem que achar o teu ponto de encaixe aqui, ó. Viro de novo. É apertado o espaço, sim, gurias. Aqui já posso tirar o alfinete. Ó. Daí, tu cuida pra deixar tudo esticadinho. Tão vendo que eu tô usando as duas mãos ali pra abrir o espaço? Ó. Quando eu chego ali, eu vou virar. É quase que um bordadinho. Vou ver se tá tudo retinho e vou vir aqui no cantinho, ó. Quando eu chego ali no cantinho, eu viro, faço a costurinha. Ó. Vou subir um pouquinho ali. Aí. Chego no cantinho e subo e faço outro quadradinho. É bem pequenininho esse quadradinho. Aí. Se precisar ajudar com a tua mão ali bem devagarzinho, ajuda. E tiro. Se tu não quiser fazer, não faça. Mas qual é a função, ó? Ele prende aqui dentro. Todo esse espaço pro forro não ficar saindo. E eu gosto do quadradinho, do xizinho e do quadradinho. Mas se tu não gostar, ó. Depois tu vai passar ali bem passadinho, ó. Mas se tu não gostar do xizinho, olha que bonitinho. Tu não faz. Faz só um travetinho aqui. Mas tem que firmar o forro ali, gurias, ó. Isso aqui tem que ser preso nessa pontinha. Pra ele não querer ficar saindo pra fora. E daí fica feio, tá, gurias? Então, agora esse aqui é um. Eu volto pra mostrar o punho. Vou fazer o de baixo com vocês que é maior, tá? Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau.